Bom, tava sem ideia pra vídeo todo, eu decidi que eu ia fazer uma coisa meio diferente. Bom, como vocês sabem, eu tenho um servidor no Discord, tá no link da descrição desse vídeo agora. Entrem lá que eu vou fazer meio que uma competição. Eu queria colocar uma nova tag no canal, então quem entra lá, fizer a melhor tag, vai ser a nova tag no canal. Se você não tiver uma ideia, se inscreve, deixa o like no canal, entre no Discord, tá na descrição do vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho